Boa tarde, gente. Tudo bem? Estou um pouco atrasadinha hoje, confesso. Então, hoje, dia 3 de junho, estamos começando nossa live do dia. Eu estava aqui brigando com a minha câmera, que não queria ligar hoje. Hoje foi dia de técnica, técnica de vídeo, porque a câmera hoje estava... Às vezes ela cisma, estava sendo usada para um outro programa, e os programas começam a brigar um com o outro, e a gente tem que adivinhar algumas coisas de técnica antes de começar a falar. Mas, enfim, estamos aqui. Então, hoje é o quinto dia. Não diria que é o último dia que a gente fala sobre Viva Música, mas é o quinto, último dia dessa série que eu previ de cinco encontros para a gente falar sobre esse tema. Obviamente, eu tenho a volta depois, a gente querendo. e eu continuo ouvindo vocês com relação às sugestões para esse projeto meu, que é Música está em Tudo, Música está em Todos, Viva a Música. Eu recebi algumas sugestões depois da última live. Eu vou só lembrar aqui que eu sempre prefiro que você coloque as sugestões no comentário da live do dia, porque aí outras pessoas vêm, elas se inspiram e pensam em outras coisas através da sua ideia, ou até uma pessoa, eventualmente, pensou na mesma coisa, já me manda de novo, porque você já falou. E também ajuda a gente a gerar lives, ajuda a gerar lives, que quer dizer mais gente que se unha a nós para discutir esse assunto, que eu acho bem bacana. Então, eu recebi a sugestão da pergunta, onde o músico trabalha? Que é uma coisa que a gente tinha parecido, a gente tinha, assim, na nossa lista, ser música é profissão. E aí, onde o músico trabalha, foi, é uma outra forma de formular, se música é profissão, mas é uma forma que deixa a gente, leva mais diretamente a resposta, eu achei interessante. E, então, assim, não tive muito tempo de formular, de gravar um vídeo propriamente dito com essa questão, mas pensei em algumas formas de encaminhar aí essas respostas. Foi você, né, Henrique, que me falou, chamou a questão dessa forma. Então, oi, que está chegando, oi, que está chegando, oi, que está chegando, oi, que está chegando, oi, que está chegando. E, então, eu formulei algumas respostas que me parecem óbvias, eu queria muito ampliar isso. Sempre pensando que esses vídeos que eu dou, esses pequenos powerpoints de exploração dessas perguntas, na verdade, não são respostas, são formas de explorar essas perguntas que a gente está levantando, e que eu espero que venha a ser uma campanha preparada por profissionais, da mídia e tal, que a gente possa divulgar. Isso, obrigada, Henrique. E eu espero que seja realmente uma campanha que possa ser profissionalizada. Eu só estou aqui montando esses powerpoints para a gente poder conversar e para gerar mais ideias. Obviamente, meus powerpoints feitos de junção, de colagem, de figurinha, não são, não tem a dimensão da campanha que eu acho que devia ter, mas estou achando que se a gente incrementar essas perguntas e as eventuais explicações como forma de divulgar o que a gente faz, o que a gente é, pode servir de um bom briefing, vamos dizer, para um profissional da área de publicidade, da área de mídia, para gerar esse material que a gente está querendo. Então, com isso em mente, eu vou compartilhar com vocês, então, a minha tela para mostrar o... o início dessa resposta que eu estava preparando aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Um pouquinho, acho que é... aqui, vou mostrar para vocês, então. E a gente já volta... E a gente já volta... Então... Essa aqui, a pergunta era onde o músico trabalha? Então, primeiro, o músico pode cantar em um grupo coral, adulto, infantil, comunitário ou profissional, né? Quando o músico trabalha, ele recebe para isso, então, ele tem horário, ele tem compromissos de concerto, de espetáculos de várias naturezas, mas, de vários estilos musicais, mas aí ele canta profissionalmente em corpos estáveis, estadual, federal, municipal, e grupos particulares também. ele pode atuar como professor, ele pode atuar como professor, professor no ensino fundamental, professor em escolas livres, professor em universidades, professor em faculdades, geralmente as faculdades estão dentro das universidades, mas também existem faculdades particulares isoladas de universidades, tanto públicas quanto privadas. e em um número muito grande delas existe a profissão, a carreira de professores que formam músicos. Existe o trabalho ligado à saúde, na musicoterapia, tanto com crianças, com adultos, com pessoas de todas as idades. Existe a pesquisa dentro da universidade, fora dela também, mas formalmente um trabalho de pesquisador, pesquisador que trabalha na área de música e como pesquisador que trabalha na área das ciências médicas, um pesquisador que trabalha na área de engenharia ou na área de física. Existem também pesquisadores que trabalham dentro da área de música, traçando várias possibilidades históricas, práticas, pesquisas ligadas a ciências, a neurociências, a psicologia, a medicina, a ciências sociais, as outras artes, pesquisas que integram as artes, muitos tipos de pesquisa, e existem, existe a carreira do músico pesquisador, e em sua grande maioria, eu diria que mais de 90%, está dentro da carreira universitária, daqueles professores que trabalham em universidade. Existe, é claro, o trabalho de orquestra, o músico de orquestra, vários tipos de orquestra, as orquestras jovens, onde os músicos recebem bolsa, para poder se dedicar ao estudo e ao trabalho de músico, e as orquestras profissionais de orquestras sinfônicas, orquestras de jazz, orquestras de música popular, bandas também, bandas militares, bandas de corpos particulares, bandas só de sopros, bandas que também misturam outros instrumentos que não são de sopros, geralmente as bandas militares, não tem cordas, mas bandas sinfônicas, por exemplo, tem cordas também, não só os sopros. Grupos de vários tipos, grupos só de um tipo de instrumento, só de cordas, só de metais, mas também grupos de jazz, que tem cantores, que tem instrumentos variados, acústicos misturando com elétricos, bateria, produção, enfim, ser músico é uma profissão, e a profissão de músico está dentro do nosso pensamento, que música está em todos, música está em tudo, música está em todos, levanta a música. Então, daí, voltando, aí é isso que eu preparei, então, rapidamente para responder essa pergunta, e aí eu volto para vocês, o que é que a gente não falou, o que podia estar aí e o que não está? Eu, enquanto estava falando, me lembrei que eu não coloquei as bandas, eu falei, mas eu não coloquei nenhuma figura, depois eu vou colocar lá. O que mais é o trabalho do mundo? o que mais que a gente pode e deve incluir como o trabalho do mundo? Não sei se chegou bem a vocês o que eu falei aqui, eu não estou ouvindo as perguntas aqui. Vou atualizar vocês aqui. Então, estou aqui, estou aqui com vocês agora, e não estou visualizando nenhuma pergunta, mas queria muito que vocês me ajudassem a complementar este, este, essa exposição que eu fiz agora. Eu não sei Ah, achei vocês aqui É mais fácil acompanhar vocês pelo meu celular Porque as perguntas saem mais rápido Mas enfim, enquanto a gente vai pensando nisso Eu queria dar aqui um sonho Você acha que a profissão tem sido mais compreendida Pela sociedade nos últimos tempos Vão com uma melhora? Não sei, Eliana Eu acho que Do meu ponto de vista A minha realidade não muda muito Porque eu não liro para o mercado Eu estou em um ponto estável na universidade O que eu observo É que a gente tem muita dificuldade Quando você sai do seu nicho de trabalho Você vê que a reação da comunidade em geral é nula Quando algo afeta os artistas É claro que a gente A gente não tem exposição da nossa profissão na mídia Como outras profissões têm Se a nossa maior exposição na mídia É quando existe greve De professores Mas quando existe greve de professores A escola de música Dentro da universidade Última a aparecer No movimento grevista Porque nós temos Como lembro muito bem A gente tem Por hábito Não nos apoiarmos Então quando tem uma greve Então lá Os docentes Principalmente da área de humanidades Estão Na porta do prédio Carregando faixas Fazendo vigílias A área de artes Desaparece Então se a gente tivesse uma chance De aparecer na mídia Nesse momento Certamente a gente Estaria bem mais Teria mais uma chance De explicar para a sociedade Por que a universidade Os cursos de artes De música Precisam parar Quando existe uma greve Não é óbvio Para as pessoas Que como A faculdade de ciências Biológicas Que o laboratório Vai fechar Porque não tem funcionário Porque Ou porque não tem verba E vai Faltar eletricidade Vai desligar as geladeiras E os aparelhos Que mantêm as experiências Não é tão simples De explicar Como isso vai afetar Na escola de musical O estúdio de gravação Vai fechado Porque não tem eletricidade Não tem ar-condicionado E o estúdio não pode funcionar Sem ar-condicionado Não tem janela Voltar Mas por que precisa do estúdio E o que você vai fazer Com as gravações Que tipo de pesquisa Com gravação é feita Que é tão fundamental Que não pode parar A gente vai precisar explicar Que quando você tem Um estúdio preparado Para gravar uma coisa Nem Nenhuma Um item do estúdio Pode ser mudado De lugar Até que você termine De fazer aquela gravação O que vai mudar Tudo na gravação O posicionamento Do microfone O posicionamento De instrumentos De câmera O número de pessoas Dentro da sala Tudo isso vai mudar O resultado Mas ele precisa saber Onde o resultado Vai chegar na vida dele Ou então A gente não vai ter isso Na minha visão A gente não avançou muito Nos últimos anos Porque Bom, o ressentimento Na experiência mais próxima Foi com o corte A exclusão da área De arte Do edital public Do CNPP O que parece não ter Gerado Revolta suficiente Na área de arte Para que se fizesse um movimento Que tivessem ouvidas Há sempre manifestação Via Internet Como a que a gente está vendo Ah, teve a Black Tuesday E a gente Eu acho legal Ontem eu realmente esqueci De colocar O quadro negro Lá no meu Instagram Em homenagem à morte Do homem negro Em Minneapolis Mas Quanto tempo dura isso? Tinha que durar? Muito tempo Tinha que não acabar Enquanto não acabasse isso Mas Então A nossa reação É sempre muito momentânea E o que eu estou propondo aqui É que a gente Possa Continuar Refletindo sobre isso E não ter uma reação Momentânea Porque é na continuidade Da reflexão Que a gente vai poder Ver um resultado Na hora que a gente Precise do apoio Da comunidade Na hora que a comunidade Começa a reconhecer O que a gente traz Para ela Na nossa profissão Então Eu Na minha No meu ponto de vista Realmente eu não vejo Grandes avanços Não Patrícia Estou há mais de 15 anos Fora da profissão Mas tenho acompanhado O trabalho De alguns grupos E colegas Tem muita gente Chegando no mercado Mas infelizmente Nosso país Ainda não tem Uma política pública Voltada para o desenvolvimento Da música Dos músicos Com efetividade O povo que temos Fica nas grandes capitais Concordo com você Pois é Patrícia Política pública Como bem disse A Cláudia Autônio Aqui Quem não viu Por favor Volta lá E assiste A live da Cláudia Que maravilhosa E ser incrível Produtora E incrível ser humano As políticas públicas São feitas por pessoas Essas pessoas São ativos Na comunidade Essas pessoas Por profissão São políticos A parte Que a gente Muita gente não acha Eu também não acho Que ser político Devia ser profissão Isso devia ganhar Para ser político Você devia Ter condição De trabalhar Para a comunidade Claro Dentro da sua profissão Você tem uma profissão E você Pode abrir mão dela Por um tempo Para se dedicar A política E aí Obviamente Ser remunerado E igualmente Mas Você desenvolver Uma carreira De ser político É uma coisa Muito estranha Para mim Mas De qualquer forma Quem está lá Aquele determinado Político Deve ter uma profissão Deve vir de algum lugar Então Por exemplo O ministro Da saúde Deve ter Formação Médica O ministro Da educação Deve ter Formação Na área Intelectual Na área De educação Ou Em uma Formação De pesquisador De De alguma forma Ele deve estudar A educação O ministro De minas e energia Por exemplo O ministro de minas e energia Deve entender Engenharia Um ministro Enfim Ser político Deve trazer Junto com aquela pessoa Uma formação Para ter políticas públicas Na área cultural Temos que ter políticos Letrados Na área cultural Esses políticos Bom Para ter um ministro Com essa capacitação Eu tenho que ter senadores Deputados Federais Estaduais Vereadores Que vem Com essa formação Porque a gente Não gera Política pública Para uma área Vinda da ideia De uma pessoa De outra área Então o que nós Estamos fazendo aqui De uma certa forma É política Nós estamos discutindo A área Todo dia Então Para que o Brasil Tenha políticas públicas Nós temos que ter políticos Envolvidos Com a nossa questão Todos nós Vamos virar políticos Não Mas uma forma De contribuir Acredito eu Seja divulgando A importância O que a gente faz E por que é importante E assim Atingir Afetar De alguma forma Tocar de alguma forma Pessoas Que tenham potencial De ser políticos E nos ajudar A gerar Essas políticas Não só Gerar Política Mas implementá-las Porque de lei No papel A gente já está cansado Precisa implementar Henrique Não sei Patrícia Mas eu acho Que é isso Infelizmente Não pode mais A gente tem que fazer A gente não tem Não é por uma infelicidade É por incompetência A nossa área É incompetente Em gerar políticas Em manter políticas Em cobrar políticas Isso não é uma infelicidade Isso é uma incompetência Na minha visão E o que eu estou fazendo Aqui todo dia É tentar minimizar Esse quadro Tentar diminuir Essa incompetência Me colocando Dentro do grupo Dos incompetentes Mas os incompetentes Que querem mudar Este quadro O Henrique diz Tenho a impressão De que a música Aparece mais na mídia Quando está relacionada Benefício de saúde Mente Movimento cognitivo Ou quando está associado A projetos sociais Mesmo assim A profissão de músico Fica de fora Nós entendemos A sociedade como um todo Não entende Que é a profissão De músico Cabe a nós Como diz na fala Da Patrícia Faz parte das políticas A gente fazer A auto Auto Entre aspas Propaganda Eu adoro Aquela coisa De Quem somos Como nos reproduzimos De onde viemos De Globo Repórter Eliana Sônia Podia comentar A situação Do CNPq Para a nossa área No momento Eu não tenho Dados atualizados Para te dizer Assim Eliana Não tenho dados atualizados De como está A nossa área Eu sei que No geral Tanto O CNPq É importante A gente Sempre reforçar A diferença De CNPq E CAPS Por exemplo O CNPq Por origem É um órgão De Desenvolvimento De pesquisadores A CAPS Gera Pessoas Pessoal Coordenação De pessoal A CAPS Gera Professores Pesquisa Que gera Docentes Capazes De gerarem Outros Docentes De várias Formas E incentiva A A Transmissão Geração De conhecimento Através De pesquisa Mas o CNPq Incentiva Pesquisadores Em particular Então a CAPS Cuida da formação Das pessoas Formação Desses De profissionais Específicos Agora Especialmente Com mestrado Profissional Futuro doutorado Profissional Também Então ela gera Esses pesquisadores Voltados Para A academia E o CNPq Já era pesquisador De parafus Não é E está preocupado Na ciência E tecnologia Onde a arte Entra Aí dentro Ainda que Sua característica De arte A gente tem Em mente Que o CNPq Está interessado Em inovação Em geração De novos conhecimentos Ainda que Na área de música E dentro Deste universo A gente costuma dizer Que tem um Bolo A ser dividido Quando você fala Em verbas Então Cada área Dependendo Da sua Inserção Ela leva Mais Ou menos Desse bolo A gente sempre Leva uma parte Bem pequena Desse bolo Na área de artes E dentro Das artes A música Sempre ficou Muito bem situada Mas a nossa Fatia do bolo É muito pequena Temos que batalhar Muito mais Mas um outro dia A gente Teve um dia A gente chamou Aqui O Lucas Robato Para falar Da situação Dos mestrados Profissionais E a gente Pode chamar Alguém Do CNPq Também Para falar Sobre Sobre esse tema E quem sabe Nos trazer Elementos atualizados Alguns dados Bom A gente está indo Para o fim E eu queria Aproveitar Eu queria muito Dividir com vocês Vocês Principalmente Quem está Em São Paulo Mas queria dizer Para todo mundo Que conhece Alguém Que está Em São Paulo Me ajudar A divulgar Uma campanha Muito importante Nossa colega De trabalho Colega de área Minha amiga Pessoal Professora A doutora Lia Tomás Do Instituto de Artes Da Unesp Começou Recentemente Uma campanha Muito importante Auxiliada Pelos professores Do departamento De música Do Instituto de Artes Da Unesp Em todos Em todos Os alunos Da área De música Do Instituto de Artes Que não Tem acesso Às aulas À internet Porque não Tem computador Então a professora Lia Nasceu No seu trabalho De ensino à distância Lá na Unesp Verificou isso E começou Ficou tocada Com isso E começou Junto com A convidar Colegas Do departamento De música Para que Doassem Computadores Que porventura Estivessem Ociosos Bom Nesse pouco tempo Que ela Está fazendo isso Ela já conseguiu Distribuir 15 máquinas Para alunos Que moram Até 25 30 50 quilômetros De distância Do Instituto de Artes Da Unesp E esses alunos Agora já estão Acompanhando as aulas Então É uma campanha Muito bonita Muito importante Que é de iniciativa Pessoal Da professora Lia Mas está Agregado A vários professores Lá do departamento De música Da Unesp Que estão Colaborando Então a professora Pede Que você que está em São Paulo Conheça alguém em São Paulo Que tem uma marca Que funciona Não é depósito De lixo De computador Quebrado Tá gente Computador Que funciona Que você não usa Que está obsoleto Mas que funciona Que serve para entrar Na internet Serve para fazer Uma aula online Serve para preencher O látice Para digitar Um trabalho Pode ser Computador de torno Notebook Notebook Tablet Mas que de fato Funcione Então ela pede Que entre em contato Com ela Ela vai retirar Ela retira Na sua casa E leva na casa Do aluno Que estiver recebendo A doação Que são os alunos Realmente carentes Dentro do Instituto de Arte Da Unesp Eu trabalho lá Sou colega Dali Eu trabalho Na pós-graduação Da Unesp E posso dizer Para vocês Que de fato Tem muito aluno Que é de fato Carente E essa ação Está ajudando Muita gente Então eu vou Colocar aqui No link Dessa live O endereço Pois é Muito orgulho Mesmo Da nossa amiga Que teve essa iniciativa E dos colegas Que estão colaborando Dos colegas Meus colegas Lá do departamento De música Do IA Então eu vou Colocar aqui Ela pediu Para divulgar O telefone dela Se for Alguém Que estiver em São Paulo Ou souber Por favor Entre em contato Com o professor Ali E dá as coordenadas Mas lembra Não é sucata De computador O computador Pode ser velho Pode ser Com pouca velocidade Seja lá o que for Mas que funcione Porque o aluno Está confinado Não tem como Entrar em contato E receber um computador Quebrado Não vai fazer nada Com isso Tá bom Então eu vou Colocar aqui Assim que a gente Acabar Os dados Que a professora Lia me passou E peço Que você Se você não Estiver em São Paulo Ou não puder Colaborar Dessa forma Passe para frente Para as pessoas Que você conhece Que estejam em São Paulo Tá bom Então gente Muito obrigado Obrigado mesmo Pelo papo de hoje Um abraço Bem grande Fique em casa Salpengel E amanhã Estamos aqui Às 15 horas Com a ilustríssima Convidada Do Canadá Luciane Cardassi Quer dizer Do Brasil Mas que mora Em déficit no Canadá Vai estar com a gente Aqui amanhã Falando de colaboração E performance Tá bom Então ó Beijo muito grande E até amanhã Tchau